Gente, tá todo lindo! A melhor é de Deus! Mandinha, a minha cantora, Mandinha! O nome que é teu nome? O nome que é teu nome, né? O nome que é teu nome? Eduardo. Eduardo! Maravilha, oi, oi! Oi! Ainda tem que tocar as cordas de Daniel Alves, tem que tocar na base, são, entendemos, violão, jorros e eu, acho. O nome que é teu nome, né? getola, Gabriel! Deus abençoe a tua! Deus abençoe a tua! O meu bem, te ver meu bem, te sorrisos, não sei viver sem ti, sem dor, amada como meu, és meu rei, Senhor e Deus, os meus planos e projetos apresentaram-me só a ti. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Sinto minha coração, mas é tua decisão, eu não quero desesperar, viver. Sinto minha coração, eu não quero desesperar, viver. Ah, sinto minha coração, eu não quero desesperar, viver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.